Bom, vamos lá então, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo tempo de vocês, por estar dedicando esse espaço na agenda aí, que é tão concorrida nos dias de hoje para estar aqui com a gente. A gente vai falar de um tema bem legal hoje, que a gente tem já ao longo dos anos aqui desenvolvido bastante na Compasso. E o fato é que o tema de e-commerce, de uma maneira geral, ele vem amadurecendo muito no Brasil e se consolidando aqui como uma opção para as organizações que querem vender ou comprar mercadorias diretamente de outras empresas. E essa operação tem algumas diferenças importantes em relação ao e-commerce tradicional, que todo mundo conhece, que é o B2C, e ele traz bastante benefícios, tanto para quem compra quanto para quem vende. E o fato é que as empresas hoje que vendem no e-commerce B2B têm alcançado diversos benefícios, principalmente no que diz respeito à redução de custo e também à eficiência. Agora, imagine uma cena onde você tem uma indústria de peças ou qualquer uma que vocês imaginarem aqui e que vende seus produtos para outras empresas. Se é um e-commerce, naturalmente, você precisaria ir até os seus clientes sempre que este quisesse fazer novas ofertas, sempre que você quisesse vender. E com a venda online, essa relação fica muito mais fácil, inclusive pode transportar, pode transpor, na verdade, barreiras geográficas. Afinal, você pode vender aqui para todo o Brasil, até mesmo fora dele, de forma superprática, sem precisar custear viagens de representantes ou vendedores, por exemplo. Mas também não é apenas isso, porque é possível também a gente diminuir custos relacionados à impressão de catálogo, outros materiais de divulgação offline, como todo mundo tem feito aqui até o dia de hoje. E, em vez disso, vale investir também num portfólio online de produtos que seja eficiente, que seja automatizado, que classifique os produtos de forma intuitiva, que tenha busca por filtros, que possa trazer alguma característica ou informação a mais para poder auxiliar o comprador na hora da tomar a decisão do determinado produto ou serviço. E, para quem já compra ou para quem usa o B2B, as vantagens são muito grandes. Tem uma pesquisa recente da Forster que diz que mais de 90% dos atacadistas responderam que prefeririam fazer as compras sempre pelo e-commerce ou pelo canal online. E, entre os benefícios, eles destacam alguns como facilidade de comprar e obter mais informações sobre estoque e entrega, comodidade de não ter que esperar pelo representante chegar para fazer o pedido, porque, afinal, basta entrar no site e analisar todos os produtos com base nas informações disponíveis, escolher mercadorias e fazer a cotação e fechar o pedido diretamente. Essa atividade aqui, que pode ser feita em poucos minutos, ela reduz muito o custo e o tempo necessário para fazer as compras. Ou seja, dá para ver que tem muita vantagem no e-commerce B2B, e esse mercado tem muito espaço para crescer no Brasil e investir nele para vender ou aproveitá-lo para comprar é um caminho para se destacar frente à concorrência e ganhar mais eficiência. Pode passar o próximo aí, por favor, né? E é exatamente sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. É num primeiro momento aqui, contar a nossa experiência aqui da Compasso, no que a gente aprendeu entregando inúmeros projetos de B2B, e na sequência também a Oracle vai falar e compartilhar conosco sua visão e o que podemos fazer para acelerar na entrada desse modelo. Está aqui comigo o Abner, que junto comigo aqui mais alguns profissionais têm estado à frente desses processos de projetos B2B e B2C, e também das boas-vindas aqui para a Oracle, na figura aí do Vini e do Gui, que são dois super companheiros aqui, apoiadores, temos trabalhado em inúmeros projetos junto conosco, e eu espero aqui do fundo do coração que aquilo que a gente possa passar aqui para vocês possa ajudá-los nessa jornada de vocês desconstruindo as dificuldades do B2B, e também mencionar para vocês que durante todo esse webinar vai ter uma sessão aqui de perguntas e respostas à direita do vídeo aqui, onde você, ao longo da apresentação, pode colocar suas perguntas, e ao final a gente vai ter o maior prazer em respondê-las. Então, usem a sessão de perguntas e respostas à direita para colocar as suas perguntas e comentários a qualquer momento, anytime. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra aqui para o Abner, que vai conduzir essa primeira sessão aqui. Abner, bem-vindo, bom dia. Obrigado, Alisson. Bom dia, pessoal. Queria, inicialmente, reforçar o agradecimento da presença de vocês, do tempo desprendido para estar aqui conosco. Enfim, vou começar falando um pouco do que a Compasso faz. Então, nós, junto com a Oracle, com a Oracle, a gente provê aí experiências de e-commerce para os nossos clientes. E não só isso, a gente sabe que e-commerce é um mundo, a parte, muito complexo, tem muitas coisas que envolvem um e-commerce, e a Compasso consegue auxiliar e apoiar vocês em diversas áreas que circundam esse mundo de e-commerce. Eu listei algumas delas aqui, chatbots, aplicativos mobile, APIs e microserviços, na construção aqui de arquiteturas robustas, utilizando tecnologias de estado da arte. Nossa BU, nossa unidade de negócio de marketing digital, nossa unidade de data analytics, inteligência artificial e também Voice Commerce, onde recentemente a gente lançou um produto, Compasso, que você pode futuramente estar plugando ao seu e-commerce para converter ainda mais e trazer mais funcionalidades para a tua experiência digital. Onde a Compasso está? Qual é a nossa estratégia como empresa? A Compasso é uma empresa brasileira, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. A gente tem 16 centros de desenvolvimento no Brasil, mas também temos diversos escritórios já globalmente. Eu falo aqui de Europa, Austrália e também nos Estados Unidos. Isso vai de encontro à nossa estratégia global. Então, se você tem no seu roadmap aqui uma estratégia de vender globalmente, vender produtos offshore, fazer uma estratégia de near shore com alguma implementação fora do Brasil, e o Compasso pode facilitar isso através da nossa estratégia aqui de global reach. Falando exclusivamente de e-commerce, pessoal, eu gosto de dizer que a Compasso é um one-stop shop, isso você não vê em qualquer parceiro de implementação. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo apoiar vocês no projeto de implementação em todas as etapas dele. Desde a etapa de refinement, com um projeto de UX, UI, experiência do usuário, interface do usuário, onde a gente vai construir junto com vocês o layout da aplicação, que vai prover aqui os insumos para implementação. A etapa de discovery com serviços consultivos, onde a gente pode estar ajudando vocês a construir o escopo da tua aplicação, extraindo realmente o que faz sentido para uma implementação de e-commerce. Até a etapa de delivery, com a entrega do projeto, a implementação, o setup, o desenvolvimento, a construção das integrações. Como eu falei lá no início, a nossa unidade de negócio de APIs e microserviços é extremamente importante na construção de um projeto e também a gente tem uma cédula muito forte de automação de testes e qualidade. E também a etapa de pós-projeto, tão importante quanto a Compasso, tem uma cédula que a gente chama de NOC, que ela opera num conceito 24 por 7, 24 dias por semana, 24 horas por dia, que pode estar monitorando toda a saúde das aplicações, ou seja, não vai ser o seu cliente quem vai ligar para dizer que, para reportar um problema, vai ser a Compasso que vai ligar para dizer que já estamos atuando nesse problema. E, obviamente, tudo o que vem pós o projeto, voltando ao slide anterior, na construção de aplicativos, uma estratégia de marketing, voice commerce, uma inteligência artificial, um projeto de realidade aumentada, que pode estar incorporando ainda mais o teu e-commerce. Eu gosto muito desse slide, pessoal, eu trago aqui 96 logos em 19 áreas diferentes, que atestam aqui a nossa experiência com diversos parceiros de integração, todos eles aqui com certa interação com o e-commerce, então, a gente pretende, em cada novo projeto, trazer todo esse know-how, toda essa experiência, essa expertise que a gente obteve nos demais anos aqui de projeto, de implementação de e-commerce, para o projeto, para tomar as melhores decisões em quais parceiros escolher, e tomar os caminhos aqui, que vão trazer um custo-benefício maior. Falando um pouco da experiência, esse slide atesta aqui, que traz algumas implementações B2B, como a gente vai falar de B2B na sequência, que a gente vem implementando e que já estão implementadas, talvez alguns logos aqui vocês conheçam, talvez tenha pessoas aqui acompanhando o nosso webinar que estão nessas empresas, enfim. Então, a gente tem bastante histórias legais para contar, bastante desafios superados, bastante estratégias montadas aqui para superar esses desafios. Mas, pessoal, vamos lá, então, falar de B2B, eu queria começar aqui fazendo uma breve analogia ao jogo de sete erros. Afinal, B2B e B2C, eles têm muitas similaridades e poucas grandes diferenças. E eu diria que a maior diferença de um B2B para o B2C é o produto que se vende. No B2B, você não vende um produto, você vende um serviço. E eu não quero dizer que, por você vender um serviço, e-commerce não faz sentido para B2B, muito pelo contrário, você só precisa repensar a sua estratégia, no e-commerce, quando o teu foco é uma empresa, é o B2B. O B2B precisa trazer algo novo para encorajar as pessoas que estão lá na ponta comprando a fazer a compra de fato. No B2C, isso é mais fácil. O B2C é muito mais visual. Você está vendendo de pessoa para pessoa. Você consegue utilizar, por exemplo, fotos de pessoas utilizando o seu produto. No B2B, a estratégia é diferente, mas tem diversos insumos que você pode utilizar para encorajar essa compra. Alguns exemplos, reviews de produtos, depoimentos de empresas que já compraram o seu produto. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia B2B e é uma grande diferença quando a gente fala de B2C e B2B. No final das contas, a mesma operação B2B, company to company, business to business, quem está operando a máquina, quem está lá do outro lado do computador, é uma pessoa. Então, as estratégias aplicadas aqui para a venda, elas são as mesmas muitas vezes. Quando a gente fala de recomendação de produtos, de fluxo de pedidos, quem vai estar recebendo o e-mail que o pedido foi entregue, que o pedido foi faturado, é uma pessoa. Então, tem que se ter isso em mente quando você pensa num projeto B2B. A gente separou aqui alguns passos, pessoal, que são essenciais e importantíssimos quando você começa a pensar e estruturar o teu e-commerce B2B. O primeiro deles é ter a área de negócio e a área de tecnologia ATI na sua empresa alinhadas. Por quê? Você tendo essas duas equipes que são essenciais para um projeto de e-commerce e para começar a estruturar o teu escopo, você vai ter certeza que você vai estar objetivando um caminho em comum a todos. E desse modo, você diminui o risco de investir tempo e dinheiro em feites e em funcionalidades que não vão te trazer o retorno sobre o investimento desejado. Segundo ponto é a questão dos requisitos. Então, é importante quando você começar a pensar na solução B2B para a sua empresa, você fazer um briefing de todas as funcionalidades que o teu cliente busca no teu e-commerce. E como você faz isso? Construindo casos de uso. Como eu falei, acho que o principal desafio quando a gente fala de caso de uso para o B2B é você pensar como a empresa pretende se comportar ou vai se comportar dentro do teu e-commerce. Então, você precisa ter em mente que, voltando ao que eu falei anteriormente, no final das contas, você está trabalhando como uma pessoa, uma pessoa que está operando o e-commerce. Então, tente vestir o sapato dessa pessoa e pensar como você pode facilitar a vida na tua estratégia de venda digital no B2B. O segundo ponto é tenha o suporte de toda a tua equipe. Então, é importante saber que, é importante ter em mente que o e-commerce B2B deve ser um auxílio, algo que vai trazer benefícios para a tua companhia, fortalecendo o força de vendas. Então, muitas vezes a gente vê que um desafio das empresas que querem colocar uma estratégia digital do B2B é trazer a equipe de força de vendas para comprar essa ideia junto com eles. Então, você precisa construir um caso de estudo forte para provar que o e-commerce B2B vai trazer benefícios para o força de venda, vai somar ao força de vendas e vai trazer mais clientes para a tua carteira de clientes. Um outro item que não podemos deixar de mencionar e acho que é desafio em todo e qualquer projeto de implementação são as integrações. Então, você precisa ter uma estratégia muito concreta, muito bem desenhada de integrações. E quando você fala em B2B, ela ainda é mais importante porque os dados que vão estar na plataforma eles são essenciais, você precisa ter o teu catálogo completo, você precisa ter todas as especificações técnicas, você precisa ter todas as soluções definidas, os dados dos seus clientes porque a experiência pode mudar de companhia para companhia dentro do teu e-commerce B2B e também os dados dos teus pedidos devem estar super consolidados. E é importante nessa estratégia de integrações envolver todos os atores, as pessoas do ERP, as pessoas do WBS, as pessoas de marketing, as pessoas que vão estar construindo integrações com todo e qualquer parceiro que você tem no seu fluxo de pedido para que eles se sintam representados e no desenho da arquitetura eles estejam presentes. E acho que importantíssimo também, último e não menos importante, é a questão de adotar uma arquitetura standard, uma arquitetura escalável que consiga, e eu tenho certeza que se você seguir alguns passos, se você seguir essas dicas, você vai ter um e-commerce B2B que vai crescer, você vai precisar de uma arquitetura que consiga crescer e acompanhar esse crescimento. Então, é importante ter em mente que você precisa ter uma arquitetura técnica que consiga ser auto-escalável e conseguir evoluir junto ao teu negócio. Em seguida, pessoal, eu vou mostrar aqui um pouco do que a gente vivenciou em alguns projetos, a gente compilou algumas dicas, alguns key points que são diferenciais na implementação e no sucesso de um e-commerce B2B. Então, como eu falei, e-commerce B2B, B2C, eles são similares, mas tem grandes, poucas grandes diferenças. Então, são essas poucas grandes diferenças que vão ser o diferencial se você conseguir atacá-las de forma correta. A primeira delas é a tua estratégia de experiência de usuário e interface de usuário. Ela tem que ser focada para o B2B. O que eu quero dizer com isso? Você precisa pensar que a pessoa que vai comprar na página de produto, ela vai querer comprar uma quantidade muitas vezes maior. Então, você tem que pensar numa experiência que facilite esses tipos de ações. Certo? Tenha em mente que a estratégia de conversão, de taxa de conversão, ela é diferente do B2B. Uma empresa que entra para comprar com você, é muito mais provável que ela vai ter um ciclo de recompra muito mais consolidado que no B2C. então, toda a sua estratégia de marketing, de manter esse cliente, ela deve ter isso em mente. A empresa que vem comprar no B2B, no canal digital, é muito provável que ela vai recomprar. Então, você tem que ter isso em mente quando você vai oferecer aqui incentivos para uma segunda compra, incentivos para trazer esse cliente de volta para a plataforma. E, obviamente, a UX, a UI, ela tem que suportar aqui algumas particularidades legais, como a questão de impostos, a questão de informações adicionais de produto, a questão de indústria. Muitas vezes, quando você produz o produto, você tem que informar muitos itens adicionais na tua página de produto, na tua listagem, no teu carrinho, no teu check-out. Então, a UX tem que estar pensada, tendo em mente que você está fazendo uma estratégia B2B. Quanto ao catálogo, pessoal, o teu site B2B, ele pode sim compartilhar o mesmo catálogo do site B2C, se você tiver um site B2C, obviamente, ou ele pode ter uma estratégia, um catálogo próprio com uma experiência completamente diferente do B2C, certo? É importante ter em mente, como eu falei anteriormente, que o B2B, ele provê muitos dados adicionais. Então, o teu objeto, o teu produto, ele tem que estar muito bem consolidado, muito bem completo para você conseguir prover para a empresa que entrou no teu e-commerce comprar todas as informações necessárias. É importante definir estratégias de negócio que podem variar a nível de usuário, a nível de pessoa, a nível de empresa. Então, muitas vezes, uma empresa pode ter uma experiência de preços completamente diferente da outra, de produtos, de entrega, de checkout, de pagamento. Então, você tem que pensar como você quer prover essas diferenças para os teus clientes, certo? Quando a gente fala de manufatura, empresas e-commerce B2B que trabalham com indústria, que produzem produtos, é muito importante pensar aqui também na questão de ter todas as informações referentes aqui à disponibilidade, inventário, estoque por região, estoque por planta de produção, datas de release, datas de pré-venda, quando o produto vai chegar, quando vai ter a disponibilidade dele para me prover aqui toda essa informação para o cliente conseguir comprar e conseguir mapear e conseguir planejar os recebimentos e as compras deles. E, obviamente, quando a gente fala em listas de preço, é importante saber que muitas informações, elas devem ser armazenadas junto ao perfil da empresa, porque o perfil da empresa, ele pode diferenciar, ele pode setar toda uma experiência dentro de um e-commerce B2B. Falando um pouco do carrinho, certo? E aqui é breve, o carrinho tem que estar preparado para mostrar informações informações de impostos, informações de empacotamento, informações de entregas separadas, né? Como eu falei anteriormente, a gente pode ter indústrias onde eu vou ter uma certa capacidade de produção e, obviamente, consequente a isso, eu vou ter, consequentemente a isso, eu vou ter entregas diferentes, então, eu tenho que prover toda essa informação para o meu cliente, para a empresa que está comprando de mim conseguir visualizar isso de uma forma clara no carrinho e no checkout. O plano de checkout também é muito importante ter em mente que quando a gente fala de B2B, existem algumas funcionalidades específicas que são muito comuns, que é a questão da entregas agendadas, ainda mais quando a gente tem a questão de produção, a gente tem produtos em pré-venda, a gente tem compras de quantidades maiores de um mesmo produto, então, muitas vezes o cliente não quer receber tudo de uma vez só, então, você tem que prover para ele uma experiência que ele consiga fazer agendamento de entregas e entregas em diferentes endereços, a gente tem a questão de empresas que têm diversas filiais, então, você tem que pensar também em estruturar o teu cliente, a tua conta, a conta do teu cliente para que ele consiga comprar filiais diferentes, com endereços diferentes em um mesmo pedido. Métodos de pagamento, e é muito comum a gente ver aqui no B2B o método de pagamento do boleto faturado, então, você tem que pensar também como você vai prover aqui uma estrutura de limite de crédito para o seu cliente, para que ele consiga comprar aqui para pagar em um prazo, para que ele consiga receber o produto e pagar posteriormente, então, existem métodos de pagamento que são específicos do B2B, é bom você mapear tudo que o seu cliente pode querer utilizar na estratégia digital antes de começar a construir o e-commerce, e obviamente, quando você tem esses métodos de pagamento customizados, ou melhor, métodos de pagamento focados para o B2B, você tem fluxos de aprovação de pedidos diferentes, questão do invoice, o boleto faturado, muitas vezes, você vai aprovar o pedido, aprovar o pagamento posteriormente, posterior à entrega, você vai dar conta do recebimento após o pedido ter sido entregue, então, você tem que ter em mente que o seu fluxo de pedidos para o B2B digitalmente, ele vai ser diferente para o B2C, ele tem que abordar todas essas especificidades. Uma mensagem final aqui minha, pessoal, indo para um projeto B2B, comece pequeno, comece com o MVP, como eu falei anteriormente, reúne o teu time, desenhe os casos de uso, porque se nasceu perfeito, nasceu tarde, então, é importante começar, é importante pensar aqui em funcionalidades básicas que o teu cliente procura na tua estratégia digital para que você comece, erre e consiga corrigir rapidamente para ter logo, logo, uma estratégia digital consolidada, não tenho dúvida aqui, o e-commerce vai ser, vai fazer uma, vai ser uma boa parcela do teu faturamento. E foque na experiência do usuário, então, a gente falou bastante de UX e UI, porque é importante facilitar o seu cliente que está comprando, comprando a interação dele com a plataforma digital. Vou passar a palavra para o Guilherme da Oracle agora. Mudo aqui, olá pessoal, vocês me escutam, espero que sim. primeiro eu queria agradecer o espaço concedido aqui pela Compasso, a Compasso é um grande parceiro nosso aqui da Oracle e a gente vem trabalhando junto muito forte nesse mercado, desbravando algumas indústrias e hoje junto comigo aqui para conversar sobre esse tema, a gente tem o Vinícius Pereira, que é o gestor desse nosso time, desse nosso ecossistema de parceiros, então a gente realmente vem aqui para tentar contribuir um pouco com a nossa visão sobre e-commerce B2B e como a gente pode entregar uma melhor experiência para os seus clientes. Então eu passo agora a palavra para o Vini que vai contextualizar um pouquinho de algumas pesquisas e do que a gente acredita, para você que está aí do outro lado e está pensando, poxa, será que é o momento de eu entrar nesse mercado ou será que eu expando a minha estratégia de e-commerce B2B? Então a gente vai tentar trazer um pouquinho de insumos, um pouquinho de dados para vocês poderem acelerar essa estratégia ou iniciar essa estratégia no B2B, tá bom? Então, Vini, a palavra está contigo, cara. Obrigado, Gui. Obrigado. E antecipadamente agradeço a Compasso por esse espaço, pelo convite. Como o Guilherme comentou, a Compasso é um grande parceiro nosso e a gente vem encontrando vários desafios. E aí, como entusiasta de e-commerce, desse mundo de e-commerce, eu quis trazer um dado aqui super interessante da digital commerce, que o e-commerce B2B vai crescer de um trilhão de dólares em 2018 para seis trilhões de dólares em 2020. Isso é um dado global. E até um fato relevante aqui, esse dado, ele não é de hoje. Ele foi projetado há alguns anos, em 2018, e provavelmente o digital commerce não estava prevendo uma pandemia, nada desse tipo. E eu tenho certeza que esse número de três trilhões em 2020, com a pandemia, vai ser um número muito maior. A gente vem notando aqui no nosso cenário brasileiro que muitas empresas, muitas indústrias que não tinham uma frente de e-commerce no B2B no começo do ano, hoje eles já possuem uma loja digital, já possuem um incremento de receita através do B2B. inclusive muitas dessas indústrias são aqueles logos que a Compass apresentou no começo da apresentação. Um outro fato relevante, pode passar aqui o slide, é que 52% dos vendedores acreditam que o e-commerce é um canal digital mais efetivo para ajudá-los a vender mais e melhor. A gente tem um preconceito, que o vendedor tem muitas vezes um preconceito que o e-commerce, a loja digital vai atrapalhar a venda deles, vai comer a venda deles, vai comer a margem, enfim, mas no final das contas não, o vendedor ele acredita que o e-commerce vai potencializar as vendas, para a indústria, para a empresa. Esse é um dado da e-marketeer de 2018, então, ou seja, o e-commerce B2B ele não vai substituir o vendedor, ele não vai fazer com que a área de vendas tenha uma redução, pelo contrário, ele vai potencializar ainda mais e vai empoderar o vendedor no seu dia a dia. E aí também um outro fato relevante é o contrário disso, eu quis trazer aqui a parte do vendedor, mas e a parte do comprador? Um fato que a gente levantou é que 56% dos compradores dizem que as empresas não estão atendendo as suas necessidades de compra digital. Como o Abner comentou um pouco mais cedo, no final do dia quem está comprando é uma pessoa, é um comprador, é um ser humano, ele tem que ter essa boa experiência no digital, porque o processo de venda pode ser totalmente B2B, mas no final do dia, no final das contas, são as pessoas que vão efetivar a compra, né? E a mesma experiência que um varejo, por exemplo, oferece no B2C, uma indústria, por exemplo, de distribuição, um atacarejo, tem que oferecer para os seus clientes no B2B também, para o seu comprador no B2B também, tá? Então, pode avançar, Gui, eu acho que são esses os números que eu quis trazer para vocês, eu retorno a palavra para o Guilherme, até para contar um pouco dos desafios que a gente vem encontrando aí no dia a dia. Tá joia, Vini, Vini, muito obrigado pela contribuição e até por trazer dados tão relevantes assim para a gente, né? Realmente, ficam alguns preconceitos, né? De que o vendedor não vai contribuir nessa jornada, de que por algum motivo a gente vai estar impactando, mas não. E do outro lado, lá o cliente está esperando que a gente faça algo diferente, né? O cliente está esperando, o segundo B lá, né? Ele está esperando que a gente faça algo diferente para atender as necessidades deles. Mas o que vai acontecer com você que está do outro lado aqui do webinar, vai falar, Guilherme, puxa, mas na minha empresa hoje eu tenho uma série de obstáculos, né? Quando eu tento fazer isso ou se eu vier com isso, o que eu vou enfrentar? E aí é verdade, você fala, puxa, muitas vezes eu tenho complexidade dos meus acordos comerciais e de contratos e de contratos que eu tenho com os clientes, né? Ou, Guilherme, os sistemas, né? Que eu tenho aqui dentro, as soluções, os softwares, são inflexíveis, eu não consigo, né? Eu tenho muito atrito na minha experiência, às vezes é um contrato, é uma assinatura, que agora que eu transformei em digital, mas é um problema, né? Falta de rapidez em processos atuais e grande escala. O que eu quero dizer para vocês é que todos os clientes que a gente entrou, a gente passou por isso, né? E a gente vem ajudando eles e tem ferramentas e tem conhecimento para poder atacar cada ponto desse. Aí você fala, Guilherme, é só isso que eu vou enfrentar? Eu falo, não, ainda tem mais aqui um cinco para a gente conversar, né? Tem que estar atento à legislação, tem que estar atento a esse conflito de canal que a gente falou tanto, né? Às vezes você vai reduzir um pouco também a sua distribuição e precisa pensar na logística fracionada, se você vai pegar um distribuidor para distribuir seu produto e ser seu ponto focal do e-commerce ou se você vai fracionar a sua entrega, né? Que hoje você faz em grandes cubagens, vai diminuir isso para poder entregar para os seus clientes e deixar ele aberto a comprar a quantidade que ele realmente necessita, lógico, com sua grade ou até mesmo com os palets, com a quantidade, com a metrificação que você tem, tá? Aí você vai pensar também, puxa, e equipe? A gente vai treinar essa equipe junto com vocês e vamos ter que fortalecer o saque. Lembrando que num commerce, o cliente do outro lado ele está se auto-assistindo, né? Ele está... E podem surgir dúvidas, né? Podem surgir aí alguma dúvida no que realmente ele tem que fazer ou quando chega aquele produto ou na primeira compra e etc. Então, tem que ter um fortalecimento interno do seu canal de atendimento do cliente, tá? Isso é um ponto muito importante. E agora eu trago um conceito para vocês. Eu até fiz um webinar recentemente em parceria com o pessoal da e-commerce Brasil onde esse conceito do B2B like si, né? Que é o que a gente tem falado muito, é como humanizar a experiência de um e-commerce B2B, né? Então, é como dar aquele atendimento que o seu vendedor muitas vezes entrega para o cliente sendo parceiro dele mostrando novidades, né? Como humanizar essa relação mesmo de uma forma digital? Eu acho que isso tem sido uma característica e tem sido algo que todos buscam nesse momento de pandemia, né? Que era para a gente estar hoje aqui num evento vendo o rosto de todos e por esses motivos estamos aqui passando conteúdo através de uma vídeo, né? Mas, de qualquer forma, o que é interessante pensar é que do outro lado, o comprador, ele utiliza esses aplicativos que estão aqui todos os dias na vida dele, né? Ele ligou o Waze e ele falou no WhatsApp, ele tocou música no Spotify, ele fez uma... pediu um carro no Uber, ou seja, essas empresas elas mudaram a forma com que as pessoas se relacionam com tecnologia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa que está do outro lado ela está muito mais aberta e muito mais inserida digitalmente para poder também utilizar aos seus recursos digitais, os recursos digitais que você vai prover para eles, tá? E tem um livro que não é dos mais novos, é antigo já, mas que o Lon sempre fala que é o segundo B, na verdade, né? Na real, ele é um C. Tem uma pessoa lá do outro lado, não é uma máquina, não é aquela visão de empresa que a gente tem, tá? Então, é muito importante entender isso, né? esse impacto e você pensar num e-commerce para isso. E aí eu trouxe uma reflexão interessante. Desse lado de cá, a gente tem o primeiro B e são as empresas, por exemplo, que querem ir atrás de vender para pequenos restaurantes, açougues, mercearias e mercados, né? Do outro lado, a gente tem bares, restaurantes, empórios, pequenos mercados, né? E a gente tem que achar uma forma de se conectar com tudo isso. Depois nós temos os distribuidores que também querem falar com os bares, restaurantes, para vender muitas vezes ali os produtos de limpeza ou vender os outros acessórios que eles precisam para atender seus clientes. Hoje é muito das caixas, né? Que tem que ser embaladas para chegar a comida delivery em casa e uma série de outros produtos, né? A gente tem também um ramo muito forte de manutenção e peças de reposição e eles querem encontrar as pequenas indústrias e o produtor agropecuário, né? Então também tem essa conexão. As cooperativas, né? Um segmento muito, muito grande num país agro que a gente tem aqui, né? Então eles também querem se conectar a as pequenas indústrias, produtores rurais e etc. Também temos o mundo das franquias, onde os franqueadores querem se conectar aos franqueados, às lojas multimarcas. E o que eu trouxe aqui no lateral para vocês é o tamanho que é isso, né? Então na Associação Brasileira de Restaurantes fala em um milhão de bares e restaurantes espalhados pelo Brasil, né? O Sebrae diz que os mini-mercados, né? Empórios e etc. representam 6% do PIB brasileiro. Então olha o tamanho desse segundo B que tem características de C que estão no nosso país, né? O mesmo acontece, são 5 milhões de estabelecimentos rurais, né? Os produtores rurais que são pequenas empresas, né? E o próprio portal do franchising fala em 160 mil estabelecimentos franqueados. Então olha a quantidade de gente que tem desse lado querendo ser atendida por um e-commerce, são pessoas que estão aqui, né? Então esse conceito do Like-See é de você tratar ele e o que a gente vem percebendo e aqui algumas características e benefícios dessa estratégia B2B Like-See é que a gente também faz venda via cartão de crédito, né? Essas pequenas empresas, bares, restaurantes, os produtores rurais e etc., eles muitas vezes confundem as finanças pessoais com as finanças da empresa. Então a gente vê muitas vezes uma compra via de cartão de crédito, tá? Para um item de reposição, uma compra emergencial, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso também vai te entregar uma velocidade de ir ao mercado que a gente chama de time to market, ou seja, você, a partir do momento que você concebe um produto novo, uma promoção, você consegue ir com uma velocidade muito maior para o mercado, né? Você tem uma ferramenta que vai te auxiliar e vai te levar e vai fazer isso acontecer. O mesmo acontece na frequência. Esse cliente começa a não depender mais só daquele representante comercial atendendo ele. Então ele vai ver que vocês vão perceber implementando uma estratégia digital e B2B que o seu cliente ele vai entrar no seu site, ele vai numa frequência maior que o seu representante visitava ele presencialmente, tá? Isso é o que a gente fala, né? Você vai ter um vendedor 24 por 7 versus o horário comercial que está todo mundo a trabalhar hoje. Você imagina a vida, por exemplo, o dia a dia de um dono de restaurante ou de uma rede de restaurantes, né? O período da manhã é preparando o almoço, o período da tarde preparando o jantar e ele, nesse período, tem que receber o representante comercial, mas muitas vezes e a competição é muito grande por um espaço de tempo com esse pessoal. Então, por que que ele não pode e isso vem acontecendo em alguns casos que nós temos aqui de fazer uma compra olhando o estoque dele na madrugada assim que ele finaliza o dia, né? Ah, puxa, eu estou precisando de tais e tais itens, tais e tais. Então, isso é muito interessante porque as compras começam a vir de final de semana, do final do dia, na madrugada e etc. Você diminui muito o erro, né? Você diminui muito o erro de pedido, de digitação e etc. Então, isso é um ponto muito importante. E também, não menos importante, mas esse aumento do ticket médio, ele também é muito importante, uma vez que você começa a colocar mais produtos na cesta desse cliente. Você começa a ampliar a quantidade de produtos, de linhas que você oferece para ele, para ele testar, nesse momento isso, tá? Então, é bem interessante. Então, aqui a gente trouxe uma provocação do B2B de ontem, né? Então, era sempre um pedido manual, uma informação de cliente tudo em silo, né? Separadas, ou muitas vezes na mão do vendedor, uma experiência fragmentada e o vendedor para facilitar a compra, né? A gente vê hoje já algumas transações básicas digitais acontecendo, tá? Você começando a coletar dados de cliente, né? Então, ou seja, recebendo essa experiência digital dele, né? Já entrega, assim, uma experiência digital fluida, ele consegue fazer um pedido, você já tem menos erros, né? Como a gente estava comentando anteriormente, e o vendedor como suporte, né? Fazendo uma venda suporte ali. E o que a gente pensa no amanhã, né? A gente pensa em transações complexas, configurações, kits, bundles, o que quer que seja para que a gente atenda esse cliente que está na ponta, de ponta a ponta, de forma digital, né? Os dados vão virar insights, né? Ou seja, muito se fala na utilização de dados para você se antecipar uma demanda do seu cliente, para você entregar uma experiência melhor para ele, né? E aí vem a experiência proativa, é o que eu posso entregar de novo para ele para automatizar o dia a dia, né? Lembra que o Vini comentou com a gente ali atrás que o vendedor, ele espera que você não olhe só para o seu produto e melhore o seu produto, mas melhore também o processo com o qual você atende ele e vende, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. E esse engajamento acontecer de forma multicanal. O vendedor, o digital, o televendas, o seu atendimento, todos falando a mesma língua, tá? Bom, eu estou no meu último slide aqui, depois a gente vai abrir aqui para vocês, para perguntas, mas é importante aqui dizer para vocês e mostrar um pouquinho dos resultados que a gente teve implementando e-commerce B2B, tá? O tempo médio de lançamento desse primeiro site, estratégia, vai de três a seis meses, depende um pouco aí de alguns pontos da sua empresa, mas você também aqui entra com ciclos de venda mais rápidos com maior inovação em 40% das vezes e a sua velocidade do site em oito vezes, ou seja, pensando numa estratégia focada no seu cliente B2B, você entrega aí mais agilidade e velocidade e o que mais importa que é dinheiro no bolso, como pagar a conta de tudo isso, o pessoal costuma enxergar aí uma conversão duas vezes maior quando você, nas principais demonstrações e processos de pré-venda digital, tá? E 45% no aumento do ticket médio de compra, pensando nos bundles e etc., e 23% no aumento de itens, no número de itens por transação, tá? Justamente por entregar uma experiência fluida e etc. Então, pessoal, eu queria passar isso aqui, eu vou deixar aberto agora para perguntas, tá? Vou passar a palavra aqui para o Alisson que vai poder, que vai moderar essas perguntas, né, Alisson? Obrigado aí, Gui, excelente apresentação. Temos algumas perguntas aqui, a primeira delas aqui fala sobre um tema legal de negócio que fala, eu posso comissionar o vendedor físico no B2B online? E aí? Deixa eu responder essa, Alisson. acho que isso vai de encontro ao que eu falei anteriormente, né, que você tem que ter todo o teu time onboarding contigo na tua estratégia digital. Então, sim, é possível comissionar o vendedor, enfim, ter o força de vendas na venda digital, isso pode ser feito de diversas maneiras, você pode regionalizar os clientes e se um vendedor atende determinada região, você pode vincular ele àquela região, você pode colocar um campo para o cliente e imputar o nome do vendedor que o atendia ou que o atendeu, e você pode automaticamente fazer uma relação aqui da carteira de clientes do vendedor. Então, sim, é possível fazer e mais, você pode inclusive criar URLs, criar landing pages que vão vincular o acesso a um vendedor, né, eu posso ter um vendedor que tem sua URL, ela tem um hash, tem uma informação que vincula o acesso a ele. Então, ele entregou a URL para um cliente dele, acessa o nosso e-commerce, aquela navegação vai ficar armazenada como uma navegação que foi originada por uma URL do vendedor X ao vendedor Y. Beleza, a estratégia, na verdade, ela vai depender muito do negócio aqui, né, cada uma, cada cliente vai ter a sua, cada indústria tem a sua e tem, não tem jeito certo ou errado, acho que depende bastante da estratégia do cliente. Beleza, próximo aqui, posso ter B2B e B2C na mesma plataforma? Legal, posso responder essa lição. é uma ótima pergunta, realmente, quando a gente conversa com alguns clientes, eles têm essa dúvida, né, poxa, vou ter que contratar uma plataforma B2B e uma outra B2C, como é que eu vou gerenciar cada plataforma, vou ter que ter uma equipe para fazer a sustentação do B2B, outra do B2C, e se eu contratar uma plataforma B2B de um fornecedor e a B2C de outro fornecedor, como é que vai ficar? Não, pessoal, vocês conseguem, a gente consegue fornecer uma única plataforma fornecendo as duas linhas, B2B e B2C, com catálogos diferentes, acesso diferente, promoções diferentes, carrinho diferente, o look and feel diferente, né, toda a parte do front diferente, as integrações diferentes também. Então, numa única plataforma, um único fornecedor e com um único parceiro, vocês conseguem entregar o B2B e o B2C, tá? É uma boa pergunta. Obrigado. Legal. A próxima aqui, essa é legal. Quanto tempo normalmente demora um projeto B2B? Vamos lá. Como o Gui acabou de falar, usualmente um projeto ele tem aqui um tempo de três a seis meses, mas eu diria que ele varia ao infinito, né? E se ele varia ao infinito, é uma coisa boa, é sinal que o comércio está dando certo, que ele está evoluindo e é um projeto que pode, enfim, trazer muitas mais funcionalidades do que a tua versão inicial. O importante é ter em mente o MVP, aquele conceito que eu exibi do fail fast, é ir rápido para consertar rápido, para ter a primeira versão o mais rápido possível, afinal, repito, se nasceu perfeito, nasceu tarde. Legal. Bacana. Mais uma que chegou aqui. A logística, assim como no B2C, será um grande fator de diferenciação do serviço para o mercado B2B? Pergunta do Fabiano aqui. Ah, legal, legal. Primeiro, obrigado pela pergunta, Fabiano. Realmente, quando a gente fala, quando a gente soma o mercado de e-commerce num país de dimensões continentais como o Brasil, a logística sempre tem que ser levada muito em consideração. e aí sim tem algumas estratégias que a gente utiliza. Você pode sim ter um pedaço do seu estoque para isso, mas você vai ter que pensar em como fracionar mais suas entregas se você só trabalha num modelo de distribuidor, como você pode também capturar esse pedido com o cliente final e repassar para um distribuidor que atenda aquela localidade. E aí você pode também reduzir um pouco o tempo com o qual você atende essa demanda, desse cliente, tá? Então, existem várias estratégias, mas com certeza a logística é algo que tem que ser muito bem pensado em qualquer e-commerce e não é diferente no B2B, tá? Legal. Última pergunta aqui que a gente está estourado um pouquinho no tempo aqui, mas assim, o que esperar do B2B em 2021? A gente veio aqui de uma situação de pandemia, de uma situação onde os negócios online aceleraram bastante, mas realmente essa é uma pergunta que não vale somente para o B2B, também, mas de uma forma geral. Mas assim, o que a gente pode esperar aqui de questões para o B2B? Legal. Eu acho que eu também vou me arriscar. Lógico que a gente não está aqui para fazer previsões do futuro, mas até pelo que tem acontecido a gente consegue extrapolar um pouquinho para esse mundo, né? Então, eu tenho conversado com muitos clientes e eles têm comentado que a própria forma da força de vendas atuar é diferente, né? Hoje em dia, né? Então, tivemos clientes, por exemplo, que no meio da, mais ali no pico da pandemia, tiveram 80% dos seus representantes comerciais em casa, né? E era uma venda muito presencial, que a gente chama de face to face, né? Então, a gente, nesse contexto, a gente começa a enxergar o commerce como uma grande ferramenta para empoderar o vendedor a ir para o mercado. E do outro lado, o comprador, que também muitas vezes tem uma política na empresa de não receber fornecedor com a mesma frequência que recebia antes, né? Não sei quantos de vocês aqui também já, por exemplo, puxa, a gente pode fazer uma visita, não, olha, a minha empresa por enquanto ainda está limitando a visita. Eu acho que isso permeia, isso deve continuar, para isso. E aí, Alisson, eu queria complementar só e deixar os nossos contatos aqui para que as pessoas possam, né? Eu não sei, eu acabei de projetar aqui o QR Code e o nome e e-mail de todos nós aqui para que vocês possam entrar em contato com a gente e entender mais de algum projeto que vocês viram aqui, gostaram de algum tema. A gente está à completa disposição de vocês para responder perguntas e tudo mais, né, Alisson? É isso aí. A gente agradece aí a presença de vocês que estiveram aqui. Obviamente, esse tema não se extingue aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, entre em contato conosco aqui, diretamente com cada um de nós. E a gente agradece a participação de vocês e desejamos aí que todos estejam seguros e bem. Esperamos ver todos aí numa próxima oportunidade se tudo der certo e se Deus permitir. um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.